Fala galera, estou aqui com ele, o Fera Ícaro, treinador da equipe do Nacional. Ícaro, grande jogo da equipe do Nacional na estreia contra a equipe do Juventude, um jogão de bola dos dois lados, 2x2 ficou o jogo aí, o Nacional deu um mole ali e acabou tomando um gol que deu a vitória ao Juventude. Como você avalia essa estreia do Nacional, como você vê o Nacional por restante da competição e o que você espera do Nacional para poder fortalecer ainda mais na competição? Bom dia. Bom dia, bom dia, Thiago. Como é que está? Rapaz. É uma estreia que a gente não queríamos, né? Sair com a derrota. Jogo bom, muito bom, time dos caras muito rápido. Infelizmente erramos três vezes e tomamos três gols. Agora é levantar a cabeça, virar essa página e com o time completo voltar forte para os próximos jogos, né, Thiago? Isso aí, cara. Isso aí, cara. E foi um jogão de bola e assim, em relação à partida, tinha tudo para vocês saírem com a vitória, né? Mas, como você disse, errou, quem erra acaba dançando no futebol, né? Verdade. O time dos caras foram superiores, saírem com a vitória, merecido. E aí, como eu falei, vamos para o próximo jogo. E também aproveitar o gancho, Thiago, agradecer mais uma vez o campeonato. Agradecer você aí, a bola, a estrutura de milhões. Parabéns pela organização. E a tendência só melhorando, né, também. A asfalto aí, não vai ter desculpa mais. Ah, não vou para o Monjola, carro da estrada. Pô, está tudo melhorando aí. E a organização, mais uma vez, parabéns. Valeu, mano. Tamo junto. Brigadão.